Desde quando você se foi E tudo que me fez sofrer Não é mais forte do que eu sinto por você Estou aqui sem você E continuo a te esperar E não importa, baby Quanto tempo passa e eu vou te amar Estou aqui sem você Volta logo, vem pra mim Ter você, o sonho que eu sempre quis DJ Wesley, DJ Alisson, DJ Douglas Sam Wilson e Damásio Produções Ai que me tope do momento Por mais que eu tente entender Não consigo saber porque me deixou As coisas que falaram de mim Era tudo falso e você acreditou Estou aqui sem você E continuo a te esperar E não importa, baby Quanto tempo passa e eu vou te amar Estou aqui sem você Volta logo, vem pra mim Ter você, meu sonho que eu sempre quis Não suporto amor Se eu perder você de novo Não suporto essa dor que me destrói Não vou viver se não Tiver você aqui comigo Pra sempre quero viver Com você, meu amor Estou aqui sem você E continuo a te esperar E não importa, bebê, quanto tempo passa eu vou te amar Estou aqui sem você, vem volta logo, vem pra mim Ter você, meu sonho que eu sempre quis Ter você, meu sonho que eu sempre quis